Fala pessoal, tutorial bem rápido de como você fazer a compra de etiquetas de composição. Vamos lá, primeiro passo, entra no site seguro.fortuna.com.br Entrou no site, vai na parte de DTF, DTF texto, etiquetas. Lá vai ter todos os modelos, você vai escolher o modelo que você quer, entra no anúncio, vai selecionar a quantidade. Vamos supor que você selecionou 500 unidades. Não se preocupe, dentro das 500 você vai distribuir e vai formar pra gente. Eu quero 100P, 100G, você vai botar o contativo que você quer lá no formulário que você vai receber. Então, selecionou o modelo, escolheu o modelo, colocou a quantidade que você quer, finaliza o pedido e faz o pagamento. Fez o pagamento, vai chegar no teu e-mail um formulário pra você preencher, justamente pra você informar quais os quantitativos de cada tamanho você quer, teu telefone, teu site, a tua logomarca, as informações que a gente vai colocar naquele modelo de etiqueta que você escolheu. Você preenche o formulário, manda pra gente, a gente vai preparar um esboço da etiqueta da arte, vai mandar pra você, e aí você aprovando, em até 48 horas ele tá impresso. Beleza? Como é que você vai receber essa etiqueta? Exatamente assim, ó. Vai em rolo, ok? E aí você é apenas chegar, recortar e fazer a aplicação. Alana, como é que eu faço a aplicação? Junto com a tua etiqueta, você vai receber esse folder aqui, ó, que ele tá explicando como você armazenar, você tem que proteger essa etiqueta de calor, como você faz a aplicação, recomendações de lavagem, e também como fazer, tem três tutoriais, aplicação com prensa profissional, aplicação com prensa portátil, e aplicação também com ferro de passar. Aqui você vai ter o QR Code pra os três tutoriais. Tranquilo? Então é muito fácil, entre no site, escolhe o modelo, quantidade, faz o pagamento, preenche o formulário, aprova o arquivo, e é só aguardar, porque a tua etiqueta vai estar pronta, beleza? Forte abraço, até a próxima.